e aí pessoal a larga ticha acabou de cair ali dentro da pia minha esposa lavava um louço bonitinho tá trocando de pele parece que tá enrugado aqui ó e aí a gente pode ver ela se camufla muito bem na parede vamos ver se ela vai subir e aí e aí e aí vai e aí a caldinha dela não perdeu a calda é bem áspera é isso aí gente deixar ela aqui e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? Vou deixar ela aqui, para ir embora Pronto, foi embora